Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre as contratações e saídas do Palmeiras Para o ano de 2019 Então se você é fã de futebol, já vai deixando o seu like e se inscreve no canal Para ficar por dentro de todas as novidades do seu time aí para o ano 2019, beleza? Vamos começar o vídeo, vamos ver quem que vai estar chegando aí o elenco do Palmeiras em 2019 O primeiro da lista é o meio campo Zé Rafael Um jogador cobiçado por muito time brasileiro O Palmeiras pagou no Bahia cerca de 14 milhões de reais aí para tirar o meio campo da equipe da Bahia E como todo mundo sabe, o Palmeiras com seu caminhão de dinheiro consegue contratar qualquer um, mano É incrível como o Palmeiras tem facilidade de contratar jogadores, mano O Palmeiras está formando uma seleção, vamos falar a verdade O time do Palmeiras é muito bom, eu não sou palmeirense Mas dá gosto de ver o time do Palmeiras jogando Os seus jogos são muito bons E o Palmeiras busca reforçar mais ainda o elenco para a temporada de 2019 E o meio Zé Rafael é um desses reforços já confirmados aí para a temporada de 2019 Arthur Cabral, jogador do Ceará Chega aí também para reforçar o Palmeiras na temporada de 2019 Reforçar fica até meio estranho, né, mano Porque a equipe do Palmeiras já é uma equipe muito forte Então eles estão buscando aí trazer mais jogadores para manter essa equipe forte Para disputar os campeonatos do ano que vem É, creio eu que o Palmeiras no ano que vem vai vir muito mais forte do que esse ano Porque ele manteve a mesma base do ano passado E está trazendo mais algumas peças Então o Palmeiras vem muito forte para a temporada de 2019 E o Arthur Cabral aí é uma das peças que o Palmeiras resolveu estar trazendo Para fazer parte do seu elenco aí no ano de 2019 Essas são as duas transferências confirmadas aí para o Palmeiras, beleza? Vamos ver agora, mano, as saídas da equipe do Palmeiras para o ano que vem Não tem nenhuma saída confirmada até o momento, beleza? O único que está confirmado, o único que está quase se confirmando aí É o meio Alejandro Guerra, né Que... É... Está sendo especulado aí pelo Serro Portenho Ele não está sendo muito utilizado aí no time do Palmeiras Porque, como eu disse, o time do Palmeiras é muito recheado Então o Guerra não está tendo muito espaço para jogar aí O Guerra é um jogador excepcional Eu, como Santista, gostaria de vê-lo no Santos Mas ele não está tendo muito espaço aí na equipe do Palmeiras Então, praticamente, ele está negociado com o Serro Portenho aí Não vai ser mais jogador do Palmeiras no ano que vem Pelo que informaram E agora algumas especulações aí Para o time do Palmeiras no ano que vem Uma especulação muito forte que sonda todos os times do Brasil É o nome de Gabigol, mano O Gabigol está sendo especulado por vários e vários times Como vocês puderam ver aí nos vídeos anteriores Ele está sendo sondado também Pelo Flamengo e pelo Corinthians E pelo Palmeiras também Não poderia ser diferente, né Todo mundo quer o Gabigol no time no ano que vem O artilheiro do Campeonato Brasileiro nesse ano Jogou um bolão pelo Santos E todo mundo quer contar com ele no elenco Para o ano de 2019 Ele tem contrato com a Inter de Milão, né O jogador da Inter de Milão Estava emprestado aí para o Santos O contrato dele vai terminando com o Santos aí E vários times brasileiros aí Querem poder contar com o Gabigol aí para o ano que vem Vamos ver qual que vai ser o desfecho aí Dessa novela Gabigol e clubes brasileiros Eu vou estar trazendo até um vídeo sobre Especificamente falando sobre isso Para a gente ver o que vai estar acontecendo aí Com o futuro do Gabigol Para a temporada de 2019 Outro rumor muito forte também que sonda o Palestra Itália É o nome de Ricardo Goulart, mano Ex-atacante do Cruzeiro aí Que atualmente defende o Guangzhou Evergrande da China Está tendo seu nome muito, muito especulado na equipe do Palmeiras É um nome que o Palmeiras está falando faz tempo Desde o início da temporada O Palmeiras está com esse nome aí Para fazer parte do seu time E esse ano Para a temporada de 2019 Essa especulação do Ricardo Goulart Voltou um pouquinho mais forte Então creio eu que o ano que vem O Ricardo Goulart vai ser jogador do Palmeiras também Porque ele já fez alguns exames aí Na academia de futebol do Palmeiras Essa semana que passou agora Ele fez alguns exames lá E creio eu que o ano que vem Ele vai ser jogador do Palmeiras Vamos esperar confirmar aí Mais informações eu trago para vocês aqui no canal, beleza? Vamos falar um pouquinho agora, galera De algumas renovações aí Da equipe do Palmeiras para o ano que vem Beleza? Três jogadores renovaram seu contrato aí Na equipe do Palmeiras De goleiro o Palmeiras está muito bem servido, né? São três goleiraços que o Palmeiras tem E... O Palmeiras já para o ano que vem Já renovou mais os dois contratos Do Fernando Praz e do Jailson E também do Zagueiro e do Dracena Está mantendo a equipe do Palmeiras aí O Palmeiras quer buscar libertadores E o tão sonhado mundial aí Então... Eles estão buscando manter a base Manter a equipe E trazer mais alguns reforços aí Para a temporada de 2019 Gosto bastante dos dois goleiros do Palmeiras Eu acho que o Palmeiras está muito bem servido de goleiro E gosto também muito do Edu Dracena É um zagueiro que dá conta do recado Que joga muito bem Joga seriamente Então o Palmeiras resolveu renovar o contrato aí Desses três jogadores Bom galera, o vídeo vai terminando aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês curtiram, não se esqueça de deixar o like Se inscreve no canal Para ficar por dentro de todas as novidades Que estão rolando aí no mundo da bola E que estão rolando com o seu time Um grande abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau